Estamos no ar para todo o vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira. Quero começar falando do furto de refrigerante. É brincadeira um negócio desse. Olha, cadê o caguete, hein? Tem que arrumar um caguete para levantar essa lebre aí. O nosso investigador, Buba, já está no caso para levantar o salafrado que levou aí o refrigerante. O que é isso, hein? Vem para a câmera 2 aqui, Buba, nosso investigador. Quarta-feira, 17 de julho de 2013. As obras do Polo Esportivo no bairro Parque Industrial pararam. Três anos um negócio parado. É brincadeira um negócio desse, hein? Está atrasado e não houve o início. Nem começaram a obra, na verdade. Nós fomos lá para conferir, previsto para entregar dia 24 do 5. Será que consegue entregar? Já foi, né? A entrega vai acontecer quando? Se nem começaram a obra. É pepino do tamanho de um bonde. Põe a matéria aí que eu fui lá para conferir pessoalmente. O povo bota a boca no trombone. Põe na tela aí que eu quero acompanhar. A gente, na verdade, está querendo saber da Prefeitura, da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Esporte quando vai, na verdade, começar a obra, né? Que colocaram a placa dia 3 de janeiro e acabaria dia 24 do 5. Descobriram a quadra, não voltaram mais. A gente queria uma posição. Tenho um filho de 15 anos e eu moro aqui no Residencial de Ville e a gente precisa, ele precisa ir no Vale do Sol para participar de futebol, outras atividades. Nossas crianças têm que ir para outro bairro praticar um esporte porque não tem aqui. Tudo é difícil aqui. A gente caminha aqui todo dia, passa aí, fica olhando assim, meu Deus, quando que vai terminar isso, né? A gente precisa de um polio esportivo legal para a atividade dos idosos. Isso é uma vergonha para o nosso bairro. Nós somos, aqui é uma área de prática de exercício para o idoso e nós estamos sendo prejudicados por não ter essa área aqui. Tem reclamações dos vizinhos que, à noite, eles pegam, pulam aí dentro, usam ali dentro a quadra e saem pelo canto ali onde eles tamparam com o tapume ali. Por favor, prefeito, vamos aí porque a gente está precisando, né, do polio esportivo. Eu peço em nome dos idosos aqui do Parque Industrial que o nosso prefeito um dia vai chegar na nossa idade, né? Ele vai ser idoso também e vai depender disso aqui. Bom, vamos resolver esse negócio aí, pessoal? Soraya, dá uma força para a gente aí, Soraya. Bom, a reclamação já colocamos. Eu quero ver lá dentro desse polio esportivo como é que... Eu já falei com a Soraya, inclusive, está levantando isso aí. Soraya, secretária de obras, como na placa, está lá, que é da secreta, pertence, é de responsabilidade da Secretaria de Obras? Vamos verificar aí. Obra, olha o valor aí. Prazo de 120 dias. Início da obra, 24 de 1 de 2013. Término, 24 de 5 de 2013. Será que vai terminar nesse horário? Esse aí, olha aí. Essa é a obra. Abandonado, os caras vão lá fumar maconha, viram uma magunça desgraçada lá no negócio. Uma praça bonita que tem do lado, muito bem cuidada. Parabéns aí ao Wolf, que está cuidando bem da praça. E não dá, né? Lá dentro tem como? Tem como a gente mostrar lá dentro? Eu não sei se colocaram a imagem lá dentro para a gente mostrar como é que está tudo abandonado lá. E as pessoas... Olha aí, ó. Isso é dentro. Você acha que consegue inaugurar isso aí no dia 5? Aliás, 24 do 5? Não sei. Ou a minha conta está errada ou esse negócio realmente está abandonado, esqueceram desse troço aí, não é verdade? Bom, a Soraya está levantando, assumiu agora esse pepino aí e vai dar uma olhada para ver se consegue resolver esse negócio. Pelo menos dá uma resposta aqui para a população. Quando isso vai ser colocado em prática? É isso que nós queremos saber. Quando isso vai ser colocado em prática para que as pessoas tenham lá um lugar de lazer? Tem gente saindo ali para ir em outro lugar. Olha que abandono que está. Está realmente abandonado. Rato. Sei lá. Barata. Está um rolo desgraçado nesse negócio. Vamos resolver isso aí, gente? Resposta amanhã, secretária. É brincadeira, hein? Aqui no programa. Vem para a câmera 1 aqui. Lembra que nós falamos do caso do garoto lá da cidade de Taubaté? Foi no Extra, né, produção? A polícia conseguiu encontrar o indivíduo. Bruce Lee Ramos Pinto Freire, 31 anos. Encontrado baleado na noite desta terça-feira na Estrada do Livro, que liga a cidade de Monteiro Lobato à Caçapava. Ele estava baleado, sete tiros. Ele estava desacordado nessa estrada, com sete tiros pelo corpo, disparo de arma de fogo. Ninguém sabe quem atirou. Estão investigando isso aí também. O Freire, ele teria sido baleado em Taubaté e teria sido levado na estrada de Monteiro Lobato. Ele foi levado ao Hospital da Vila Industrial, está internado nesse momento e agora não corre risco de morte, né? E agora investigar para ver quem atirou, né? Será que vingança? Não quero estigar esse tipo de coisa, não. Ele é responsável por ter atirado, né, disparado aí. Quem não sabe se foi ele, né? Estão investigando agora. Mas ele participou, era um dos funcionários. Esse é o Murilo, que foi morto. Operador de caixa lá do Extra, na cidade de Taubaté. Ele é um funcionário lá do local. Brincadeira, né, um negócio desse. A polícia não sabe quem efetuou os disparos contra o suspeito. E agora, hein? Ele não corre risco de morte e quando ele melhorar, vai ter que explicar quem atirou nele e por que aconteceu isso. Põe um pisca onde o garoto trabalhava, que foi brutalmente assassinado por esses indivíduos fora da lei. Mostra aí, olha aí. O momento em que a polícia chegava, imagens que a gente mostra pra vocês aí. A família sofre, os parentes sofrem. Aí quando a gente fala um negócio disso aqui, quem atirou ainda acaba sendo protegido. Por quê? É, Tony, você tá falando do cara, tá achando o cara aí de marginal. Não pode, né? Ele pode matar, tirar a vida de um trabalhador e tem que chamar ele de coitadinho. Que mundo é esse que a gente vive? Você vê? Um tiro matou o burilo. Vaso ruim não quebra, né? Tem sete vidas? Acho que ele tem mais, oito vidas. Levou sete tiros e não morreu. E agora? O que vai acontecer? Vem pra câmera dois aqui, Eduardo, nosso investigador. Um homem foi preso por porte ilegal de arma no bairro Caieiras, na cidade de Taubaté. A polícia ambiental fazia o patrulhamento pelo bairro. Quando recebeu uma denúncia anônima na casa do rapaz, a polícia encontrou quatro espingardas. Olha aí as imagens. Quatro espingardas, uma garruxa, várias munições, além de equipamentos para caça. Ele foi preso, porém pagou a fiança, como no Brasil é desse jeito que funciona, e foi liberado. Vai responder em liberdade por porte ilegal de arma. Participe do Vale Urgente. Anota o nosso telefone aí. 9711-1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Não esqueça de deixar o nome completo e a cidade de onde você fala para a gente entrar em contato com você, tá bom? Pode mandar os seus e-mails para urgente, arroba tvbandevale.com.br. O Vale Urgente está também no Facebook. Curta a nossa página. Nós vamos ter uma promoção no Face para o Dia dos Pais. Meu amigo Edmilson, né? Ou Adilson, retificando, que está agora acompanhando o nosso programa. De repente vão ter um prêmio também do Adilson aí. Muito obrigado. E você que vai participar. Cruze os dedos para você ganhar. Tem que interagir com a página para você ser sorteado no Dia dos Pais. Um turbilhão de prêmios para você. Vem aqui. Quem mais interagir com a página vai levar o prêmio. Vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouco. Dá um tempinho para eu tomar uma água. Segura a onda aí.